Porque agora, olha só, a gente vai abrir a nossa janela até os estúdios da CBN Campo Grande, essa emissora que compõe o grupo RCN, já está aqui comigo, ela, Glória Maria. Muito bom dia, dona Glória Maria. Jovens ocupam 31% das novas vagas de empregos na agropecuária, é isso mesmo? Bom dia, Israel, por conta daqueles que nos acompanham. Exatamente isso, Israel. Em Mato Grosso do Sul, a população considerada produtiva para o mercado de trabalho é de 1,8 milhão de pessoas, o que corresponde a cerca de 67% dos habitantes no Estado. Desse total, os jovens, até 24 anos, representam 22% da população em idade ativa. Os números foram levantados pelo Departamento Técnico do Sistema FamaSul, com dados da PNAD do IBGE. Foi observada uma transformação no mercado de trabalho. O número de jovens passou de 451 mil pessoas para 400 mil, queda de 11%. De acordo com o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, os jovens ocupam 31% das novas vagas no mercado de trabalho na agropecuária, entre o mês de janeiro e agosto deste ano. Ao todo, o setor gerou mais de 7 mil novas vagas no período, valor que representa 18,5% no saldo total de Mato Grosso do Sul. O número também é quase 80% superior, em comparação com o mesmo período no ano anterior, Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação e amanhã nos vemos novamente aqui, tá bom? Tá certo, Israel. Até amanhã. Tá certo.